Lá da Ziki Lá da Ziki Vamos fazer isso! Lá da Ziki A Ziki A Ziki Ziki Ok É para você Kandys? O que? A cân? Eu amo a cân? Onde é a cân? Aqui É igual a cân? Não, não? Eu vou dar uma cân, se você te me help. O que é isso? 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 Don't run! Come on! Run! Hey! Stop! Kitties! Bye-bye! Vlad! Niki! Kitties! Woo-hoo! Woo-hoo! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Bye! Come on! Do it! No! 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 Oh no! Vlad! We need new toys! Let's go shopping! Yeah! Woo-hoo! 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 What? I do want new toys! Mmm! It's barbie car! Yes, for girls! I? Bill? No! Can you help me? Ah, my new one! Oh, my new one! What? Heading for the street! Yeah! Into the heat of the night! Yeah! Okay! Do it again! You should've seen... Ah! They want new toys! Come on! What? Stop! Um... My car and my roof! He-he! Oh no! Ugh! Do my shopping! Yeah! Come on! Come on! Are you ready, boys? Guys! Can't you see? You better tingin' on? There it go! That you should've known better! You should've known better! You should've known better! Oh! Wow! He-he! He-he! Ready? My car better! My car better! My car better! Woo! Come on, boys! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Meu cap com a skeleton! Fala... Boa noite... Boa noite! Boa noite... Boa noite! Boa noite... I want Happy Meals Alright Two Happy Meals Hey, what is it? What happened to Daddy? Oh, no! Oh, no! Do you need help, boys? Mommy? Woohoo! Okay! What? Yeah! Ouch! Oh, my God! One, two, three, go! Oh, no! What? Oh, my God! What? E aí, Nicky! Boys, dê-me um ice cream, por favor! Ice cream, yeah! This one goes right here. OK! OK! Ready for mommy! Oh, thank you! Wow! Thank you so much! Hey, good! OK! 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 Oh, thank you so much! Taste it! It's so yummy! Do you want Kofa? Yes, please! We need Kofa! OK! Focus, focus! OK! OK! Come on, Nicky! Come on! OK! No! No! Oh, here's Kofi! Here's Kofi! Here's Kofi! Thank you! OK! Thank you so much! You're welcome! Hello, Kofi! Hello, Kofi! Hello, Kofi! É muito bom! Eu quero um ice cream! Ok, ok! Eu quero um melão! Ok! Ficou! Ficou! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que? O que é isso? 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 O que é isso?